Vamos falar de férias agora, de verão, de mar, de piscina, uma combinação perfeita. Mas é uma época em que o cuidado com o cabelo deve ser redobrado. E de que forma, hein? Confira o nosso quadro Bem Viver de hoje. Com o mês de janeiro batendo na porta, as viagens começam a ser programadas. E claro, os cuidados com os fios também precisam ser pensados. Como o verão brasileiro é intenso demais, os raios solares podem queimar os cabelos. Ressecar as pontas e causar frizz. A dica é ficar atenta aos produtos coringas para levar na necessaire de viagem. Nesse salão, a busca pelos procedimentos químicos é grande. Mas a procura por um cabelo bonito e também saudável tem sido ainda maior. Tanto que existe até um cronograma capilar específico para cada cliente. A gente monta um cronograma para ela, fazer no salão, fazer em casa. E pós-química também, a gente dá continuidade nesse cronograma para manter a estrutura do cabelo. A Rosângela realizava procedimentos químicos no cabelo com frequência. E viu os fios perderem o brilho e a vida. Eu percebi isso agora, quando o cabelo já não suportava mais a química. Então era absolutamente necessário. Então eu recomendo que todo mundo tenha esse cuidado com o cabelo, para que não chegue no ponto que eu cheguei. Estou fazendo um tratamento de reconstrução, hidratação. São várias semanas de tratamento. Para atender a busca das clientes por cabelos mais saudáveis, o salão conta com um profissional específico para tratamentos. O Fernando explica que quem vai viajar nessas férias para a praia vai se expor ao sol e as águas de piscina precisam ter cuidados especiais. Antes de ir para a praia, sempre a gente recomenda que ela faça uma hidratação intensa. Ou seja, shampoo, máscara, condicionador. Para quê? Para criar uma barreira protetora para o cabelo. Porque não é só a piscina que danifica o cabelo. A água do mar também, porque ela é oxidante. Ela é rica em sais. Aí o que acontece? A gente sempre está indicando para usar protetor térmico, para estar fazendo uma nutrição, fazendo uma hidratação, para criar uma barreira protetora e para não danificar muito a fibra capilar. Cuidar do cabelo é coisa séria. E se você pensa que aquela lavada e a passada do condicionador é algo simples de ser feito, você está muito enganado, viu? Tem toda uma técnica para conseguir cuidar do cabelo de forma correta, né? Inclusive para passar o shampoo, não é isso, Fernando? Isso. Então a gente aconselha que a lavagem correta com o shampoo é só raiz. Por quê? Comprimento em pontas do cabelo, ele não acumula sujeira. Então aquele excesso que quando você lava com o shampoo, você pode deixar escorrer para o comprimento em pontas, que vai estar limpando o cabelo. O cabelo vai estar fazendo uma lavada intensa. Então você não precisa esfregar comprimento em pontas. Por quê? Porque o cabelo é feito de escamas. Se você esfregar comprimento em pontas dele, você vai entrar em atrito. E com isso vai aumentar as pontinhas duplas, os frizzes. Então a mulherada que quer perder o frizz e quer perder as pontinhas duplas, é só lavar a raiz do cabelo, tá? E aí só puxa aquele produto para baixo. Isso, só puxa o excesso do shampoo para baixo, que a lavada está completa, o cabelo fica lindo. E aí a questão do condicionador e também da máscara também tem uma forma correta. Como é que é isso? Mesmo assim, o condicionador, você vai fazer comprimento em pontas. Máscara, comprimento em pontas, deixar por volta de 10 minutinhos, que aí ela já age no cabelo. lavou, deixou escorrer, pronto, deixa secar no natural, que está feita a lavagem completa. Todos esses cuidados podem e devem ser realizados em casa. 70% da saúde do cabelo da cliente são cuidados em casa. O salão não consegue acompanhar o dia a dia dela. E aí ela tendo essa manutenção, indicada por um terapeuta capilar, fica muito mais fácil.